E seis capitais brasileiras realizaram nesse domingo a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos, o Revalida 2011. O exame foi feito para que as universidades públicas, credenciadas no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, reconheçam os diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras. Na edição deste ano, foram 677 candidatos de 28 países, sendo 417 brasileiros. A segunda etapa do Revalida será nos dias 15 e 16 de outubro, em Brasília, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e Campo Grande. Os aprovados na primeira fase devem fazer nova inscrição pela internet na página eletrônica do Revalida.